Chegar aqui a fazer O que eu gosto é estar-me olhado Já parece aqueles filmes Aqueles filmes de terror Que a gaja veio a fugir do O gajo está sempre a apanhá-lo Ele vem a caminhar e está sempre a apanhá-lo Ela sempre a correr E eu sempre a caminhar E apanha-lhe agora para trás